Fala galera, beleza? E olha só, antes de começar o vídeo, olha só o que eu acabei de conseguir Cara, isso aqui eu vou cuidar como se fosse uma pessoa muito forte pra mim Não sei se vocês estão vendo, mas aqui agora Dragon Ball super, pessoal Vou cuidar, vou cuidar até... Isso aqui, isso aqui é... Ah, isso aqui eu vou cuidar, cara, isso aqui chegou, chegou com as bancas finalmente, pessoal Isso aqui é muito interessante Agora bora pro vídeo E aí galera, tudo bem com vocês? E nesse vídeo, pessoal, vamos tá respondendo aqui mais inscritos aqui Que como sempre, né, eu trago vídeos aqui do Vitória Responde Então nesse vídeo não vai ser diferente, eu vou trazer mais uma vez Então não se esquece de se inscrever aqui no canal Ativar o sininho que é muito importante Ativar o sininho aí E compartilhar o vídeo também E deixa o like, tá? Deixa o like aí que vai trazer mais coisas aqui Bom, então vamos logo para a primeira pergunta do Antônio Júnior Qual é o jogo que você mais joga no celular? Atualmente o jogo que eu estou mais jogando é o PUBG Mobile, né? Aquele jogo lá de tiro, que eu já trouxe vídeo, só que não vai bem no canal Mas eu já trouxe live, mas não vai bem no canal Então é tipo isso Eu trago... O jogo que eu estou mais jogando é PUBG Aí em seguida é o Rio Climb E depois eu acho que é Clash É Clash Royale Aí depois por último vem o Samba E que eu não estou mais jogando muito O Rio Climb e eu também que eu não estou jogando muito Mas eu vou trazer vídeos de quase um Não se esqueçam O outro é... E só, né? Acho que só É Beleza Então, espero que... Então salve aí pro Antônio Júnior Assim que você manda sua pergunta Eu dou um salve Próxima pergunta do... Matheus Basilio Por que você não faz vlogs? Cara, eu faço vlogs Só que não é todo... Toda semana, tá? Eu... Que esses vlogs aí E essas... Edições Tipo assim Eu edito Tenho que editar o máximo aqui Mas... Leva um pouco de tempo pra eu trazer aqui E... A qualidade que vocês estão vendo aí Tá? Outro... Outro nível Porque eu não estou usando a câmera... É... Da selfie, né? Eu estou usando a câmera... É... Principal, né? Então eu estou usando a melhor qualidade que tem possível aqui pra vocês Beleza? Então... Eu vou trazer mais vlogs Pelo menos um vlog por mês É certeza que tem Mas... Vou tentar colocar dois vlogs por mês, né? Eu acho que vai ficar mais legal Beleza? Próxima pergunta do... Tem algumas perguntas aqui que eu não... Assim... Não precisa botar não Vou... Eu vou escolher as mais importantes Próxima pergunta do Matheus Aquila Qual é o celular que você usa? Eu já falei inúmeras vezes Tem o meu sobre no canal É só você entrar em lá em sobre no canal E tem lá O... Meu gravador Meu celular É... Os jogos que eu trago sério Então meu celular é um Samsung Galaxy S7 Ele é 2016 Ele tem 4 de RAM Ele tem 32GB de armazenamento Então as especificações basicamente que eu falei Agora dele foi essa Beleza? Próxima pergunta do... É... LuangamesX É... Qual foi a intenção de criar o canal? Cara... Foi... Assim... Foi um momento que eu me tirei Eu disse... Não... Porque eu não vou... Porque eu não compartilho aqui os meus momentos É... Meus jogos Os meus momentos com jogos É... De celulares, né? Porque não... É... Eu decidi gravar... Eu gravava assim... Eu pegava o tablet No... Um tablet Eu gravava até... Não era a tela do celular Era o do tablet Para o celular, sabe? Que antigamente o meu celular não... Acho que não... Eu não tinha... Eu não tinha gravador assim... Acho que tinha, né? Mas assim... Eu não pegava ele... Se eu colocasse ele travava muito, cara Sério... Então eu preferia... Colocar um tablet assim... Ele tinha uma capinha muito boa Que ele já... Travava nas partes, né? Eu ficava num lugar escuro E focava só na tela do celular Então... Era muito bacana Eu achei muito interessante Mas com... O passado do... Acho que isso faz o quê? 4... 3 anos Desde o... Em 2015 eu fiz isso É... Em 2015 mais ou menos Faz 3 anos já É... Então... Vai fazer 4 anos que vem, né? Em junho... Dia 4 de junho, né? Faz 4 anos... Ano que vem Então... Eu achei muito bacana Muito interessante Mas... Quando... Você vê... Quando... Com a evolução aí dos celulares Ou a tecnologia Aí vai pegando melhor os gravadores de tela Beleza? Então... Eu espero que vocês tenham entendido E a intenção de eu criar Para compartilhar mesmo os meus momentos aqui Beleza? Próxima pergunta do... É... Na... Na... G... V... 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 Não sei o nome dessa pessoa É... Se você perdesse o Reclamers 2 Se você ia instalar de novo Começar tudo de novo É... Isso é uma pergunta bem assim Que eu fico irado, cara Se eu perdesse o progresso do Reclamers Porque tem momentos... Eu acho que... Não sei... Se você não tiver conectado Pode perder Eu tô conectado no Facebook E no Google Play, cara Para não ter erro Sério... Mas eu acho que não... É muito difícil de ter erro A não ser que aconteça algum tipo de bug Aquele bug máximo Que eu perdesse tudo Eu já desinstalei o jogo E reinstalei Porque como eu fiz essa... Instalação do APK Eu desinstalei o APK E instalei o jogo original Ele começou... Não começou do zero E ele tava tipo salvo direitinho Com... Eu conectei com o Google Play Mesmo assim ele tava salvo Mas tava desconectado com o Google Play E o Facebook Eu conectei os dois Mas eu não sei se quando eu trocar de celular Aí eu vou ver Eu acho que vai começar o... O negocinho do zero Vai começar o tutorial Mas se eu conectar com o Facebook E o Google Play Aí volta tudo normal Beleza? Então eu acho que não vai ter Mas se... Se... Ele tá perguntando assim Se perdesse Se eu perdesse mesmo Eu ia ficar muito irado Sério... O que eu tenho aqui no Rio Club É... É tipo... São três... São dois anos de Rio Club, né? Desde 2016 Então são dois anos de puro esforço Vai fazer três, né? Já são três, eu acho São três, não? Acho que sim Não... 2017 Não... Vai fazer três ano que vem Então... É... É... Então é um... São três anos de Rio Club São dois, né? São dois, caramba Três é ano que vem ainda Tem que finalizar esse ano pra fazer três Então são dois e meio Vai São dois e meio De jogabilidade no Rio Club Então... Foi puro... Intenção Agora essa última pergunta É... Uma pergunta pessoal É muito polêmica Deixa eu só ajeitar aqui Pronto, eu acho que... Espero que vocês estejam me dizendo Beleza Por que você trollou o Gabriel Gameplays no sorteio? Ele disse que você usou o gift card antes de dar para ele Não, eu não fiz isso Eu vou explicar tudo certinho Inclusive eu já falei com o Gabriel Gameplays E o próximo gift card que eu vou comprar Eu vou dar para ele Porque bugou Primeiro Eu já fiz um negócio aqui com ele Eu... Coloquei curador para ele Lá no Amino Então eu já fiz uma parte que... É... Meio que... Eu não era... Do sorteio, beleza? Aí... É... Isso já faz o quê? Duas semanas mais ou menos Já é? Duas ou três É... Duas ali E... Eu vou... O próximo sorteio, o gift card que eu vou comprar Eu vou dar para ele Porque... Eu não sei porque Mas ele não tinha colocado o CPF Ele ainda não tinha comprado nada No... No Google Play Ele não falou isso Então ele não sabia exatamente como é que era Mas Gabriel, é seguro colocar o CPF Eu coloquei o meu CPF No negócio da Google Play Então se você não tem, tem que criar, né? Porque assim... Geralmente quando a pessoa vai crescendo Tipo assim, 12 anos mais ou menos Já tem que ter o CPF aí Então... É... Crie aí que é totalmente seguro Então... No próximo... No próximo gift card que eu vou comprar Eu vou dar especialmente para ele E... O próximo sorteio vai ser mais ou menos com 10 mil inscritos Eu acho... Assim... Não vai ser... Esse de 10 mil inscritos vai ser para vocês Para todo mundo Agora... Eu vou tentar pegar um gift card antes E vou dar para ele Aí eu quero ver se ele vai conseguir Na primeira vez eu já aconteceu isso comigo Bugou Você tenta colocar aí Ele... Ele não... Ele... Se você não for logo A Google fecha Se você... Tem que usar logo Porque senão Ela... Ela de um jeito trava o... O cartão Mas... Eu não sei se eles estão atualizando Com o decorrer do tempo Eles vão atualizando Aí podem melhorar isso aí Então... O pro... Fica ligado aí Que daqui a uns... Dois meses Até o final do ano Eu vou tentar comprar um gift card Para dar para o Gabriel Gameplay Vou dar no... No cheque... Privado Cheque privado Do Amino Beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado Foi o... Flames Que falou Então aí um salve para o Flames Salve para o... É... Lu... Luan Games X Salve para o Matheus... Aquila... Né? Aquila não Aquila Salve para o Matheus Aquila Salve para o... O... Ah... Eu já mandei para o Antônio Júnior E o Matheus Basilio Beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado E o próximo... Deixa eu ver... Tem um salve aqui para o... Ag... V... 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 H... V... V... tuguer... LoMM And... botar essa qualidade bem top e mandem aqui nos comentários coloca nesse no último vitória responde coloca vitória responde e o que você quiser mandar então deixe que seja com respeito beleza então isso valeu falou que é nóis agora vou ter que editar esse vídeo que vai ser bem complicado mas vai ficar legal valeu o